Mandato Governação da UALU BC Kramataona, Mãe Betoagora, Cidocelo, Trabalhador Cira, Nebeazuda, Governo, Distribui, A Rancesta Básica da Comunidade Iaçu Coatelari, Posto Administrativo Laga, Município, Bocal. Questão Nefossai Rússi, Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Lirússi, Sessão Plenária, Segunda Ney e a Parlamento Nacional. Aotea na media da parte, Aplausos arocação, Abalagem de Norte, Aplausos agir de Norte, Aplausos agir de Norte, Aplausos agir de Norte, Aplausos agir de Norte. Aplausos agir de Norte no 21 e 12. Aplausos agir, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL